Música Santa Catarina registrou só em 2021 mais de 18 mil casos de dengue, um recorde para o Estado. Com a chegada da alta temporada de verão, a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti é ainda maior. Diante desse cenário alarmante, a FECAM, Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, solicitou junto à Comissão de Saúde da Alesc uma audiência pública para discutir os meios de combate à dengue no Estado. Compareceram ao evento realizado na terça-feira representantes da FECAM e secretários de saúde municipais da Grande Florianópolis, Norte e Oeste do Estado. O deputado Vicente Caropreso, vice-presidente da Comissão de Saúde, presidiu a sessão e ressaltou a importância de uma audiência como essa. A importância é chamar a atenção da população em geral, mas principalmente dos condutores em cada cidade, em cada município de Santa Catarina, a responsabilidade de cada um, a necessidade de se reinventar, de fazer um trabalho coordenado também com a parte da educação, acima de tudo com as universidades e o Estado rediscutir a sua participação com os municípios em termos de financiamento das ações. O consultor de saúde da FECAM, doutor Jailson Lima, falou sobre a importância do auxílio do Estado em promover ações ao combate à mosquito Aedes aegypti, que é vetor não somente da dengue, mas também do zika vírus e chikungunya. O governo tem um papel relevante na interação com os municípios, precisa de uma campanha extremamente contundente do ponto de vista da importância da população participar, do ponto de vista da cultura que nós temos aí, de cuidados ambientais, lixo, água por aí afora, uma parceria maior com os secretários municipais de saúde, não apenas no esclarecimento, mas também com relação a custeio dessas atividades e uma proatividade maior. A defesa de uma reorganização de um financiamento tripartite para o combate à dengue, zika vírus, chikungunya e também o coronavírus foi levantada pelo presidente da sessão, doutor Vicente Caropreso. Hoje em dia, se vem alguma pessoa com febre, você não pensa inicialmente na dengue. É outro pensamento, você tem que estar disponibilizado com testes para quê? Um cara com febre, mal-estar, dor no corpo, você vai pensar em dengue inicialmente? Não vai. Você vai pensar em outra coisa. Então, tem que estar disponibilizado para esses municípios testes de Covid e outras situações para fazer o diagnóstico. Então, é complicado, é muito complexo, exige aumento de participação financeira, inclusive, e daí o importante do que o doutor Paraná falou, da reorganização de uma maneira tripartite desse financiamento de toda essa situação.